modelo mental. Modelo mental, é difícil explicar isso com tão poucas palavras, mas nós temos tempo aqui para a gente explorar o assunto. Modelo mental, eu poderia resumir para você como sendo o nosso filtro de mundo. Como que a gente interpreta o mundo? Nós interpretamos o mundo à luz de um filtro. Esse filtro que nós temos é o que nós podemos chamar de modelo mental, ok? Ou seja, se as pessoas que estarão nos escutando aqui, elas poderão gostar ou não gostar do que estamos falando. O que faz você interpretar as coisas que nós dissermos para você? Eu e a Márcia dissermos para você. Essa forma de interpretar o que eu estou falando e que qualquer pessoa fala, ou essa forma de interpretar qualquer livro que você lê, qualquer programa que você assiste, qualquer coisa, ela é subordinada a esse modelo que está no teu cérebro que decide as coisas a partir desse modelo. Então, modelo mental, também chamado em inglês de mindset, a palavra mais falada de maneira até irresponsável por muita gente, é esse filtro pelo qual nós interpretamos as coisas. Isso é modelo mental. E cada um de nós tem um modelo mental diferente do outro, ok?